Oi gente, como vocês estão? Deve ter mais um vídeo aqui do canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô com muito medo de gravar. É um vídeo que eu vou trollar vocês, gente. Nada mais que vocês, as pessoas que eu mais amo do mundo. Eu tô tomando coragem pra fazer isso, que eu tô com medo da reação de vocês. Mas sério, gente, vocês já estão vendo esse vídeo, então a trollagem já aconteceu. Então não me lembra mal, tá bom? Eu amo muito vocês. E eu resolvi no dia 1º de abril, que começou agora. Hoje já é meia-noite, dia 1º de abril. O famoso dia da mentira, né? Então se você é novo aqui no canal, vem pra família, gente. Se inscreve aqui embaixo, é muito rápido. Deu like no vídeo. E também me segue lá no Instagram, que tá aqui embaixo. Na minha descrição, coisa rápida, beleza? E eu vou amar ter você por lá. Gente, eu vou explicar pra vocês como é que eu vou fazer essa trollagem. É uma coisa rapidinha, gente, mas eu, assim, tô com medo, entendeu? Tô com muito medo, mas sério, não me xinga. Não me paro, que eu amo muito vocês. A trollagem seria o seguinte. Eu vou postar uma foto agora no meu Instagram, dizendo que eu cansei, gente. Que eu cansei de tudo, cansei de gravar vídeo, de gravar challenge, essas coisas todas. Eu vou dizer que eu tô muito desapontado e eu vou sumir. Eu vou sumir do Instagram durante um dia, gente. Eu vou sumir dos stories, vou apagar todos os stories, vou, tipo, fazer uma linha, né? E eu quero ver o que o pessoal vai achar, o que o pessoal vai comentar. Se eu vou receber muito comentário, o pessoal falando volta, Augusta volta. Se o pessoal vai, tipo, falar, ah, não tô nem aí, porque eu vou chorar, né? Porque eu sou uma pessoa muito sensível. Mas eu tô muito ansioso. E no final do dia, ou seja, amanhã, quando der umas 11 horas, eu vou desmentir isso tudo, tá bom? E vou mostrar pra vocês a reação dos meus seguidores. No caso, vocês, as pessoas que eu mais amo no mundo. Mas é isso, gente. Combinei com meus amigos, meus amigos já vão comentar na foto. Pra vocês acharem que é mais verdade ainda. Eu sou muito mal, né, gente? Mas, gente, dia 1º de abril, a gente é uma família, vocês são meus amigos e eu trolo meus amigos. E nada é mais justo do que trolar vocês também, né? Então bora pro vídeo. Vou escolher aqui a foto, vou postar. E vou gravar aqui a reação, os comentários, né? Pelo computador, porque não tem outro celular, não tem uma câmera pra gravar. E vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Gente, já postei a foto no meu Instagram. Tá aqui a foto, ó. Coloquei que acabou. Aqui, ó. Botei assim, aproveitando que muita gente tá online pra ver essa notícia. Botei um textinho lá, né, gente? Tô com presidida aqui pra vocês e gostei dessa foto aqui. O pessoal já tá curtindo, comentando muito. Meu Deus, gente. O que que eles vão falar? Deixa eu atualizar isso aqui. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gostava ninguém mais cair na sua. Gente, que isso? Ó, o pessoal já tá aqui, ó. Não, você é muito foda. Não faz isso, socorro. Vou pedir pro meus amigos comentarem pra dar uma reforçada, sabe? Na ideia. Gente, comenta na minha foto. Eu falo assim, é, você já tinha falado sobre isso no dia. É, tô contigo nessa, meu amor. É, volte no tempo que for preciso. Tipo, alguma coisa assim, sabe? Que eu tô fazendo uma trilagem pro canal. Gente, eu amo quem te manda mensagem. Vou ver se eu consigo colocar aqui, pelo vídeo, algumas mensagens que o pessoal tá mandando. Mas, mano, muita gente tá também achando que é trollagem. Vocês também são espertos. Não dá pra trollar vocês. Mas antes, gente, já apaguei meus stories. Só tem esse aqui, praticamente, ó. E o outro é do Close Friends. Eu tenho esses stories aqui que eu botei, acabou. Eu expliquei tudo aqui. E, cara, mano, o pessoal tá surtando os comentários da foto. Gente, aqui. Meus amigos comentando aqui. Socorro, gente. Gente, pra ficar mais real, eu vou fazer uma live. Agora no Instagram. O pessoal não tá acreditando muito. Eu vou fazer uma live. Vou tentar chorar na live. Gente, eu tô perdendo seguidor, mano. Então deixa o like no vídeo e, por favor, me segue no Instagram. Porque eu tô perdendo muito seguidor com essa trollagem, cara. Tô arrependido já. E olha que tem nem meia hora de trollagem. Mas vamos aqui incorporar no teatro de fazer essa live agora, tá bom? Tô fazendo só da minha mãe. Pra poder tá gravando um pouquinho com o meu aqui. Eu não vou conseguir. Gente, vim aqui explicar o porquê do meu surto, né? Porque eu do nada saí e eu não vou voltar pro Instagram. Eu não quero nem falar muito, porque senão eu vou acabar chorando aqui. E eu não quero chorar. Um beijo, não desistam de mim, tá? Eu amo muito vocês. Ai, gravei a live. É como eu tô bandido. Gente, cara, eu fiquei... Eu me segurei pra não rir nessa live. Porque vocês são muito ratos. Eu tive que desativar os comentários da live. Que o pessoal não percebeu que eu tava querendo rir. E eu ficava assim, ó. Eu tô chorando. Eu não tava chorando. Eu tava rindo de nervoso. Porque vocês tavam descobrindo o meu macete. Olha aqui, duas mil pessoas. Duas mil e setecentas pessoas. Ó, o pessoal já tá chamando aqui. Eu acho que essa live já adiantou de alguma coisa. Entendeu? Agora eu vou... Ó, tô falando sério, gente. Mano, o pessoal tá chamando muito. Agora eu vou responder eles. Vou mostrar aqui um pouquinho a conversa com eles. Eu vou ligar pra algum fã clube. Eu vou ligar pra alguém pra ver como é a reação dele. Olha, gente, meus amigos têm comentado aqui, ó. Muito engraçado. Ela tá com quase oitocentos comentários, mano. O pessoal comentando muito aqui. Eu tô rindo muito. Muita gente... Olha. Eu vou escolher o comentário de alguns amigos que não tão colaborando com o meu mensagem, gente. Ó, gente, aqui todo mundo mandando mensagem, ó. Ai, deixa eu dar uma hora pra ela. Mano, eu tô muito chateada de verdade, sério. Essa é a decisão da minha vida. Vou mandar pra outra pessoa. Esse fã clube aqui, Love do Gustax. Mano, tô chorando. Fala que é mentira. Infelizmente, não é mentira, cara. Eu tô muito mal. Cara, eu tô com muita pena de vocês, juro. Eu não sabia que vocês tinham esse carinho todo por mim. Mano, eu amo muito vocês. Eu quero ligar pra um fã clube, gente. Eu tô chorando, ok? Vamos ligar pra ela. Vamos ver. Oi. Não, não tô brincando, sério. Pior que não. Eu juro que eu não tô mentindo. Tô muito triste. Eu vou te matar. Tô muito triste. Eu vou chorar. Você tá rindo. Você não tá cristã em mim. Eu não sei, porque não cai a ficha. Olha, eu vou morrer. Não faz isso comigo. É teu lá, tipo, canal. Criote. Mas, ó, não pode falar pra ninguém. Caramba, eu não acredito. Ó, você é a primeira pessoa que sabe. Dá tchau pro canal. Tá travando. Minha internet tá podre. Beijo, GG. Linda, perfeita. Ó, eu contei pra ela. Mas só pra ela que eu contei. Que ela tem um fã clube muito, muito fofo pra mim, olha. E amo todos os fã clubes, gente. Juro, eu noto todos os fã clubes que tem lá, tá bom? Só me marcar nas fotos aqui, ó. Que eu sempre tô vendo. Ai, gente, tá sendo horrível. Trolar vocês. Eu não tô gostando. Eu vou ficar um dia sem gravar a história, mano. É muita coisa pra mim. Um dia. Ai, gente. Cara, eu tô muito triste. Porque eu tô perdendo muito seguidor por causa da trollagem. Ai, que ódio. Gente, amo esse fã clube também. Olha, ele tá desesperado, cara. Que gracinha. Vamos ver o que ele mandou. Será que é um vídeo dele rindo da minha cara? Ai, é um vídeo dele dançando. Amo. Bruno, perfeito. Bruno, sério, mano. Eu tô chorando muito. Não aguento mais. Ó, gente. Responde ele. Vamos ver que ele vai responder. Gente, ele respondeu. Olha. Tadinho. Acho que ele tá chorando. Mano, você tá precisando chorar, sério. Gente, eu tô com pena dele. Eu vou ligar pra ele. Eu vou falar que é mentira. Só pra ele. Oi. Eu vou desativar o Instagram hoje de madrugada. Porque faz muito tempo que eu já tava pensando nisso já. Eu tava me machucando muito, sabe? Tu não tá acreditando em mim. Eu juro. Não é mentira. Brincadeira. É assim. Tô gravando pro canal. Dá tchau pro canal. Gente. Tô mandando aqui o áudio pra ele. Porque, gente, eu tô com muita pena, mano. Me desculpa, por favor. Pelo amor de Deus. Gente, é o dia seguinte. E, cara, sério. Eu abri no Instagram e tinha muita mensagem. Muita gente mandando áudio chorando. Muita gente mandando vídeo chorando. E eu jamais ia imaginar que ia chegar nesse nível. É sério. Eu ia terminar essa trilhagem 11 horas da noite, como eu falei. Só que eu vou encerrar ela meio dia. São 9 e pouquinho da manhã. Porque, mano, meu coração tá doendo muito. Por mais que seja uma brincadeira, assim, de amigo, pra mim. Eu não gosto de ver o pessoal sofrendo por isso, sabe? E eu prefiro parar de brincar com isso, entendeu? Eu não aguento, gente. Não aguento, gente. Sério, eu amo muito vocês. Vocês ficaram sentidos e ficaram assim nesse nervosismo. Eu nunca me senti tão amado. Eu pude perceber que eu realmente sou uma pessoa amada no Instagram. E, cara, sério. Eu fiquei muito emocionada. Eu tô muito emocionada agora. Porque eu pude ver que vocês gostam muito de mim. E eu vou fazer uma live meio dia, falando a verdade. E eu vou gravar reação das pessoas na live. E eu vou postar esse vídeo no mesmo dia, gente. Ai, só que eu tô muito nervoso. Ai, tomara que vocês não me levem mal, gente. Sério, foi só uma brincadeirinha. Eu não imaginei que ia chegar nesse rebuliço todo, tá bom? Eu amo muito, muito vocês. Desculpa se vocês não gostaram da brincadeira. Não foi com mais intenções, tá? E agora eu vou programar aqui a volta, né, gente? Porque eu não aguento mais. Eu já quero gravar stories. Eu não tô gravando. O pessoal dos meus amigos tá todo mundo perturbando já. E a mãe hoje me acordou nervosa. Porque eu não falei pra ela. A gente tava dormindo, né? Imagina. Oi, galera. Vim falar aqui com vocês, né? Só pra confirmar mesmo. Espera entrar mais um pouco. Gente, estamos tristes. E assim que essa live acabar, eu vou desativar minha conta. É... Pra quem não sabe aí, eu ontem tomei a decisão de desativar minha conta hoje. Porque tava me fazendo muito mal. Só que muita gente não tá acreditando. Porque é primeiro de abril e tudo mais. Tá, mas agora chegou a hora de eu falar pra vocês aqui. Chegou a hora de eu falar que é real. Não tá dando mais pra segurar. Não tá dando mais pra segurar. Que trollagem. Gente, é trollagem. Eu tô gravando pro canal aqui, ó. Mano, eu tô gravando pro canal, gente. Tô trollando vocês. Ai, deixa eu ver como é que vai ser a reação de vocês. Deixa eu gravar aqui. Já tá querendo rir. Ai, gente, eu não consigo. Deixa eu ver o que vocês vão falar. Já sabia. Olha lá, vocês. Tô trollando vocês, gente, pro canal. Mas só... Só vocês. Eu vou te matar. Gente... Sabia. Gente, vocês acham que mesmo que eu ia abandonar tudo? Vocês tão bobos, né? Gostaram da trollagem que eu fiz com vocês? Vamos fazer mais isso. Morri e voltar de novo. Primeiro de abril, galera. Eu chorei também. Tio Pedro. Acabei de fazer a live, gente. Olha, o pessoal tá bem irritado. Tô sem essa notificação. Ai, o pessoal já mandou mensagem. Gustavo, não acredito. Ai, eu quero saber a reação de vocês. Aqui nos comentários desse vídeo, gente. Comenta aqui o que você achou dessa trollagem. Juro que não foi por mal. Se você ficou triste, chateado, me perdoa. Tá bom? Eu te amo. Eu vou estar curtindo todos os comentários daquele coraçãozinho, tá? Pra dar um... Meio que um pedidozinho de desculpa pra vocês. Cara, tá chegando muita mensagem no salão da minha mãe. Minha mãe vai me matar. Tipo assim, tá tudo lá. Tum, 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 tum. Mas eu vou responder aqui a galera. Já, já eu vou postar uma foto lá no meu Instagram. Assim, ó. Falando que era trollagem. Então vai lá. Corre pra me seguir. Corre pra curtir a foto e comentar que você veio daqui do vídeo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Beijo dia 1º de abril. Trole algum parente seu. Trole algum amigo seu, entendeu? Que vai ser muito engraçado. Amo muito vocês. Obrigado por não me abandonar. Obrigado por tudo, tudo, tudo mesmo. E é isso, gente. Tchau.